Como desmontar, limpar e montar o ventilador mundial modelo NV45 que é esse aqui que está aparecendo na tela pessoal, bora ver nesse vídeo aí. Lembrando pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita e se inscreve aqui abaixo para vocês não perderem os conteúdos novos que a gente vai trazendo aí no canal. Para a gente poder tirar essa grade da frente aqui, a gente vai ter que soltar essas travas que ele tem nas laterais aqui. São várias travas, tá? Para a gente soltar, a gente pega com a mão aqui com o dedo, eu vou empurrar essa trava para baixo e com a outra mão eu vou puxar a grade para frente, tá? Alguns pode ser meio chatinho de fazer, ó. Beleza? Ele vai soltar. Você vai fazendo isso em todas as travas aí. Consegui soltar aqui a frontal, né? Bom, o próximo passo agora pessoal é soltar essa porca de plástico aqui que prende a hélice, tá? O sentido de soltar e o sentido de apertar. Então aqui eu tenho o sentido de soltar e o sentido horário. O mesmo sentido aí que o relógio gira. Você vai segurar com uma mão a hélice, com a outra você vai girar, ó. Aqui eu tô soltando, ó. Ela vai soltar. A hélice aqui é só puxar com a mão. Ela é só encaixada, ó. Próximo passo agora é remover essa outra grade aqui. A grade de proteção. A gente tem aqui as quatro travas, né? Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então, ó. Eu vou pressionar pra cima e com a mão que tá aqui atrás eu vou empurrar pra frente. E daí eu vou conseguir soltar, ó. Pressiona pra cima e empurra pra frente, ó. Mesma coisa em todas as outras, ó. Pressiona pra cima e empurra aqui. E aqui também, ó. Pressiona aqui pra baixo e empurra, pessoal. E ela vai soltar as travas aí, ó. Ó, acabou de soltar, certo? Bom, pessoal, como que vai funcionar agora? Repara que a gente tem quatro parafusos aqui. Com a cabeça Phillips, certo? Então, a gente vai precisar de uma chave Phillips aí pra soltar os quatro parafusos, tá? Então, eu vou soltar aqui os quatro parafusos e já volto com o vídeo aí. Beleza, pessoal. Soltei aqui os quatro. Vou pegar esse aqui que tá se bobeando pra sair. Bom, pessoal. Como que vai funcionar agora pra remover essa carenagem depois de soltar os parafusos, tá? Você pega uma chave de fenda, você vai colocar ela bem aqui, ó. Aqui, repara que a gente tem a trava da carenagem, ó. Tem uma, aqui tem outra, lá tem outra e aqui tem outra. São quatro travas, tá? Então, em cada uma dessas travas, você pega a chave de fenda, coloca aqui embaixo, ó. Bem rente onde tá a trava, certo? Ó, vou botar dessa forma aqui. E depois você pega aqui, ó, uma outra chave, uma outra ferramenta aí. Pressiona essa peça aqui, ó. E ao mesmo tempo que você bota a chave aqui, você faz esse movimento de alavanca, ó. Certo? Pra poder aliviar aqui a trava. E com essa outra chave, eu vou empurrar pra dentro essa chapinha branca aqui, ó. Então, eu empurro e com a outra aqui eu faço esse movimento. Mas com cuidado pra não quebrar nada, tá, pessoal? Dessa forma, ó, ele vai acabar soltando aí, tá? Aqui já soltou. E eu faço a mesma coisa em todos os outros aí, ó. Bota a chave, certo? E pressiona a chapa aqui, ó. Pressiono. Movimento de alavanca, ó. Bom, feito isso, removido ali as travas, pessoal, vai sair a capinha. Porque ficou o parafuso preso aqui, eu vou ter que tirar ele. Bom, repara aí, pessoal, ó, tá bem sujo. E aqui pra tirar essa capa, ó, tem um furo aqui, ó. Você vai desencaixar. E, ó, também tá bem sujo, ó. O motor tá mais sujo ainda, ó. Tá imundo. Então, a gente vai fazer uma bela limpeza no motor, certo? Então, agora é o processo de limpeza. Vamos limpar tudo aí, motor, as carenagens. Fazer essa limpeza aí bem bacana. E depois a gente vem montando. Bom, pessoal, mais um detalhe aí. Se você tem curiosidade de saber como é que desmonta essa parte de baixo aqui, ó. Essa carenagem aqui, tá? Você vai pegar aqui, ó. Ela tem quatro travas também, ó. Você vai ter que pressionar pra dentro a trava e puxar essa carenagem pra cima. Tá? Então, ó, pressiono pra dentro e vou puxando pra cima. Então, eu puxo um pouquinho um lado. Depois eu pressiono o outro lado. Puxo um pouquinho. Depois eu faço aqui do outro lado a mesma coisa. Até eu conseguir tirar ele, tá? Ó, repara que as travas já estão pra dentro ali, ó. Que ela vai soltar. Dessa forma aí, ó. Também tá bem suja, né? E a gente remove aí, pessoal. O fio, ele passa ali por dentro, ó. Repara que ele passa por ali, ó. Então, você vai vir aqui e vai tirar o fio. Bom, pessoal, pra fazer a limpeza aqui, ó. No motor, eu vou utilizar uma escova de dente velha. E um paninho umedecido, mas não molhado. Só umedecido mesmo pra poder remover o residual de poeira que vai ficar. E a escova, né, a gente utiliza pra poder tirar aí, né. Ó, o mais grosso, né. Essas poeiras que ficam aqui, ó. Certo? Então, a gente vai fazer a limpeza, ó. Repara que isso é bastante sujeira. Então, vamos fazer a limpeza aí. Já volto com o vídeo aí. Ó, pessoal, eu tirei um pouco do excesso aqui daquela sujeira, né. Daquela poeira. E eu venho com o pano úmido aí, ó. Passando na peça agora pra remover aí. Esse excesso aqui fica de poeira, ó. Bom, pessoal, tá aí então. Passei a escova, passei o pano, certo? Pra tirar a poeira. E essa peça aqui eu soltei ela também pra dar uma limpada aqui na volta. Então, pra botar ela de volta, que é bem simples, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ela vai ficar com os nomes aqui pra cima. E aqui tem um furinho aqui, ó. Bem aqui, ó, onde tá meu dedo. E ali vai o parafuso que prende a peça de volta. Então, eu vou botar aqui o parafusinho, ó. Aperto de volta no lugar, pessoal. Ó, e a peça tá presa aí. Bom, pessoal, e agora eu tô aí, ó, com todas as peças pra lavar. Então, não tem mistério, né. Água e sabão. Vou lavar tudo isso aqui e já volto pro vídeo aí, pessoal. Bom, pessoal, agora vamos aí pro processo de montar as carenagens novamente e botar pra funcionar o motor, tá? Então, a primeira carenagem é essa aqui, ó. Que vai aqui atrás do motor, ó. Ela vai dessa forma aqui, ó. E o pino tem que entrar nesse furo aqui, tá? Bem tranquilo, ó. Vai ficar dessa forma aí, ó. Que nem vocês estão vendo. E aí a gente vem agora com a outra peça, pessoal. Que é essa daqui, ó. Coloca aqui na frente, né. Bem tranquilo também, ó. Ó, a gente vai ter que encaixar as travas nele novamente. Lembra que eu comentei, ó. As travas que a gente tem são quatro. Então, eu vou encaixar as quatro. Você vai aqui com a mão, ó. Empurra que ela vai travar lá, tá? Ó. Certo? Ó. Só empurrar com a mão. Se tiver um pouquinho de dificuldade, fazer uma forcinha ali, ó. Beleza, ó. Então, as quatro travas aí já estão ok. E a gente vem com os quatro parafusos aqui de novo. E a gente vai colocar eles e apertar, tá? Bom, finalizado aqui o processo. Então, a carenagem do motor já tá concluída aqui. É isso aí mesmo. Não tem mais nada aqui. Agora é só montar a estrutura aqui de ventilação, pessoal. Bom, pessoal. Então, pra gente colocar aqui de volta, ó. A base do ventilador. A gente vai pegar o fio que liga na luz aí, ó. Vai passar ele aqui por dentro, ó. Dessa forma aqui, ó. Ó. Passo dessa forma. Tá por cima aqui, certo? E vou puxando, ó. Certo? Ó. Aí a base lá, ó. Ó. Ele vai ficar dessa forma ali, ó. Como vocês estão vendo, ó. Tá? Aí você vem aqui e encaixa a base novamente, ó. Vem aqui e dá uma forçada na lateral aqui até ele alinhar. E empurra ele pra baixo, ó. Que ele vai ficar certinho, tá? Aí verifica aqui se o fio tá folgado certinho, ó. Que nem tá aqui, ó. Como vocês estão vendo. Agora a gente vai botar aqui a proteção. Ó, pessoal. A gente vai posicionar ele, né. A alcinha aqui onde pega vai virada pra cima. Então, fica dessa forma aí, ó. Você vai encaixar aqui, ó. Os furinhos, ó. Nas travinhas lá, tá? Então, repara que tem as travinhas. Você só vai empurrar com a mão, ó. Ó, empurra com a mão. Travou lá embaixo. Aqui em cima agora. Empurra com a mão também, ó. Que ela vai travar. Às vezes tem que fazer uma forcinha. Ó, mas foi, ó. Lateral aqui. E aqui já travou também, tá? Então, ó. São essas travas aqui, ó. Que vão segurar. Ó, tem quatro. Uma embaixo, em cima. E as da lateral aqui, ó. Próximo passo agora é colocar a hélice aqui no eixo do motor. Repara que ela tem esse rasgo aqui. Esse rasgo, ele tem que encaixar certinho nesse pino. Que é o que faz o movimento da hélice. Então, vem aqui. Vou olhar direitinho, né. Posicionar a hélice ali junto com o rasgo. E eu verifico se encaixou lá. Ó, pessoal. Encaixou. E agora a gente vai colocar aqui. E agora a gente vai colocar aqui a porca, né. Segura. Então, repara aqui que na porca tá escrito, ó. Pra apertar é no sentido anti-horário. Então, a gente vai ter que girar pra lá, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Certo? E eu vou girar pra lá. Ó, ó. Dessa forma, ela vai apertar. Você segura a hélice. E dá mais uma apertada aqui pra ficar firmezinho. Beleza? Não precisa usar a chave de nada. É só com a mão mesmo. Bom, pessoal. A última parte. Colocar a parte da frente, né. A proteção da hélice. Não tem mistério. A gente tem aqui os pinos, né. As travas. Então, você vai alinhar o nome aqui direitinho, né. Aqui na frente. E aqui em cima a gente tem as travas, né. Que a gente viu no começo do vídeo. É só encaixar de volta aqui, ó. Na trava. Fazer isso em todas ali. Que ele vai travar certinho, ó. Bom, pessoal. Tá aí o ventilador montado. Vou vir aqui. Vou ligar ele, ó. Vamos ver se vai funcionar. Tá aí, ó. Girando certinho. Fazendo vento. Show de bola. Bom, pessoal. Esse foi o conteúdo. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo também nos comentários. Que o que tiver me alcance aí. Eu souber, eu retorno vocês por ali, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind.